Seis em cada dez crianças brasileiras vivem na pobreza. São 32 milhões de meninos e meninas que sofrem restrições em seus direitos básicos. O Estatuto da Criança e do Adolescente é o marco legal que garante esses direitos a quem tem menos de 18 anos. E ele entrou em vigor em 13 de julho de 1990. Sobre a importância dele e os desafios de hoje para garantir esses direitos, eu conversei com a vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB São Paulo e assessora internacional do Instituto Alana, Letícia Carvalho Silva. O ECA é importante justamente porque ele regulamenta e detalha direitos de crianças e adolescentes que já estavam previstos, por exemplo, na nossa Constituição Federal. No artigo 227, que determina que é dever da família, da sociedade, do Estado, garantir com prioridade absoluta os direitos dessa população e também com prioridade absoluta colocá-los a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação. A gente sabe que boa parte da infância e adolescência aqui do país ainda vive em situação de pobreza, ainda vive sem essas condições protetivas fundamentais para o desenvolvimento da vida. Quais são os principais desafios para que o ECA realmente cumpra o seu papel? Com o ECA nós tivemos muitos avanços, mas certamente existem muitos desafios ainda para que ele seja aplicado na prática. E eu acredito que o primeiro deles, por exemplo, seja identificar, na verdade, que crianças e adolescentes não são um grupo massificado. Na verdade, crianças e adolescentes possuem necessidades específicas. Então, por exemplo, é preciso reconhecer que quando nós estamos falando desse grupo, nós estamos falando de meninas, nós estamos falando de crianças negras, de crianças de comunidades tradicionais, crianças e adolescentes também com deficiência. Então, o desafio de compreender esse grupo não como uma massa geral, mas sim reconhecendo as especificidades é algo que ainda precisa mudar. Um outro fator também que é um desafio para que a gente altere é justamente a aplicação, por exemplo, a destinação privilegiada de recursos públicos, para que em todas essas áreas que nós ainda enfrentamos desafios como saúde, educação, assistência social em relação a crianças, enfim, nós estamos falando de políticas públicas. Para isso, é necessário que haja orçamento público destinado e o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente determina que isso deve ser feito, essa destinação de recursos para as políticas públicas de crianças e adolescentes deve ser feito de forma privilegiada. Existem novos desafios ainda que, a partir do ECA, é necessário que nós enfrentemos, por exemplo, as questões envolvendo mudanças climáticas, que vão impactar de forma diferenciada esses grupos específicos de crianças como meninas, crianças periféricas. Nós temos outros desafios novos, por exemplo, primeiro em se tratando do acesso de crianças ao meio ambiente digital, à internet, por exemplo, mas ao mesmo tempo os impactos desse contato, dessas telas, enfim, então existem muitos novos desafios ainda. Quando a gente fala de um marco legal, parece que isso está lá, é assunto só para juízes, advogados, como é que as pessoas podem entender a importância no dia a dia, prático, do ECA? Para que o ECA seja compreendido por toda a sociedade, é necessário investir, por exemplo, em formação. Então, mesmo se nós olhamos para os advogados e para os operadores do direito, nas próprias faculdades de direito é difícil nós encontrarmos, por exemplo, uma disciplina que seja a respeito, que conte sobre o ECA de uma forma qualificada, de uma forma crítica. Então, é necessário que, através da formação, por exemplo, o ECA seja cada vez mais disseminado nas escolas, enfim, para todos os, enfim, as pessoas que trabalham com políticas públicas, então, certamente, esse é um caminho para que a gente, enquanto sociedade, passe a pensar o mundo a partir da perspectiva da criança, e aí, de novo, não estamos falando aqui de qualquer criança, né? Olhar o mundo e a sociedade a partir da perspectiva de meninas, de crianças negras, de crianças com deficiência, vai fazer com que nós construímos um mundo melhor, na verdade, para todas as pessoas. Então, acho que, a partir desse olhar prático, né? De pensar o mundo, de fato, como se fosse uma criança, mas não só a partir da perspectiva da criança, mas também com crianças, considerando que esse é um grupo que tem opiniões, que as suas opiniões devem ser levadas em consideração, eles são sujeitos de direitos, então, reconhecer e realmente considerar a opinião das crianças para tudo que nós formos fazer enquanto sociedade, enquanto família, enquanto Estado, é muito importante para ver o ECA sendo aplicado na prática.